Dia das Mães também é Gold Skill by Silvane Gadelha. E você vai acompanhar agora uma exposição das peças maravilhosas que você pode presentear também à sua mamãe. É verdade, a Silvane selecionou peças incríveis, conjuntos que vão deixar a sua mãe linda, linda. E olha, filho com um presente desse chegando em casa para a sua mamãe, com certeza vai receber muito mais carinho em 2011. Então aproveite para presentear a sua mãe com essas peças lindíssimas da Gold Skill by Silvane Gadelha. Olha só, as cores são maravilhosas, pedras incríveis, para as mães mais discretas, para as mães mais modernas e exuberantes. Então tem para todo tipo de mãe. No Dia das Mães, não esqueça, Gold Skill é Silvane Gadelha. O telefone aparece no seu vídeo, faça contato, presenteie a sua mãe. E olha, a Silvane oferece todas as facilidades, parcelamentos e ela vai até você. Gold Skill by Silvane Gadelha, no Acre, S.A. Amazônia, S.A. Está para você. Me veste neste programa, querida amiga Iris Tavares e a coleção Outono Inverno. Iris Tavares está imperdível. Faça uma visita, porque olha, tem uns terninhos florais lá exclusivíssimos. E também as estampas de bicho, que nesta coleção Outono Inverno vieram com tudo. E olha, prometem permanecer aí por muito tempo. Confira as novidades Iris Tavares, faça uma consultoria de estilo com aquela equipe maravilhosa e faça a diferença no seu trabalho e no seu dia a dia. Iris Tavares é parceira do Acre, S.A. Amazônia, S.A. Chegamos ao final deste encontro maravilhoso, com sucesso e com você e a sua família. Este é o seu Acre, S.A. Amazônia, S.A. Para mim e para a minha equipe, é uma honra produzir este programa para você. Nós da Agência S.A. Produzimos com carinho cada matéria que você vê aqui no Acre, S.A. Amazônia, S.A. Estamos no SBT, canal 8, TV Rio Branco e também no canal que é a cara e a voz da Amazônia, AmazonSat, para todo o Brasil. Acesse o nosso site, assista as nossas matérias, www.acrecia.com.br Acesse também nossas redes sociais. O telefone da Agência S.A. para você fazer contato também aparece no seu vídeo. E agora eu quero mandar um abraço especial para o contabilista que comemora hoje o seu dia. E ontem foi o dia do Jovem Trabalhador. Internacional, viu? Para todos os jovens trabalhadores aqui da Agência S.A. E de todas as grandes e pequenas empresas do Brasil e do mundo, parabéns. Muito obrigada pela sua audiência. É sempre bom estar com vocês semana que vem. Se Deus quiser, a gente se vê. Eu te espero, hein? Até lá. E aí